Chegou o dia, é amanhã e os candidatos ainda estão em busca dos indecisos. Eu entendo os que demoraram a se decidir. Eu mesma pensei muito, esperei muito por uma terceira via que fosse uma renovação de opção para a presidência da República, mas isso não aconteceu. O país chega para mais uma eleição muito dividida, o que é muito triste. Eu sempre mantive o meu voto em sigilo porque é um direito meu e também uma necessidade pela função que eu exercia. Hoje, depois do que aconteceu nos últimos quatro anos, da falta de humanidade diante das centenas de milhares de vítimas da pandemia, dos seguidos ataques às mulheres, à imprensa, à ciência, às artes, à democracia, do retorno da fome de uma maneira inaceitável, da campanha pelo aumento do número de armas em mãos de civis, da mistura da religião ao sagrado com a política, eu achei importante revelar o meu voto. Nestas eleições, diante do momento em que estamos vivendo, eu voto 13, voto Lula e que seja um domingo de paz e respeito entre todos os brasileiros.